Como professor de inglês, na sua experiência que você já passou com alunos, você viu alguma história de progressão, algum aluno que começou, que você sentia que ele era travado, que era medo, e aí foi se soltando, e você consegue perceber se teve algum ponto, a partir de agora ele começou a ficar melhor, o que mudou para algum aluno que você passou por isso daí? Porque eu tenho certeza que todo mundo tem aquele ponto, que é tipo, na verdade está indo de pouco em pouco, mas tem aquele momento que você, sabe, agora está indo, ou em conta de constância, porque se você está dentro do jogo, você está participando com constância, ou os dias que você não está treinando, que sejam exceções, mas se você tem constância, algum dia vai ter aquele momento, ó, sabe, eu estou confiante, eu já estou podendo me virar. Agora eu pensei em três casos, bem diferentes, um do outro. Quando você fala, vou dizer o primeiro, que foi o Cris, um amigo meu, falava muito bem, ele é programador, arquiteto, ele me explicou a diferença outro dia, e ele sempre teve um conhecimento, bom, em inglês, de filmes, de música, mas eu não acho que ele tinha muita oportunidade para conversar, porque você consegue escutar e ver vídeos sozinho, você consegue ler por conta própria, você consegue escrever, é um ato muito bom, muita gente não tem, mas para conversar você precisa de outra pessoa. É difícil, sabe, eu adoro conversar com o Ozzy, mas ele raramente responde. O pequeno sabe o Ozzy, é o cachorro dele. É, então, teve um dia, ó, o Cris, a última aula dele, a última aula que eu tinha era com ele, e a gente foi no barzinho da esquina e tomamos duas cervejas. E nesse tempo, quando a gente estava dialogando em inglês, apareceu uma, apareciam duas pessoas que falavam, e ele teve essa oportunidade de comunicar com outras pessoas. É que legal. Ele até falou que é isso, foi a primeira vez que eu sonhei em inglês, e na próxima aula já dava para ver a diferença, foi tipo, abriu a porta, ele ficou mais à vontade, depois dele ter passado por uma situação, para poder ter sido desconfortável, ele viu que sobreviveu, conseguiu nadar. Mas esse é um jeito, tipo, uma exceção, não estou falando para você sair bebendo e falando outras línguas. Não é isso. Quebrou a barreira, né? Agora, o dois. O dois foi o aluno meu, o Samuel. Outro, ele já tinha uma base, falava bem. Agora, ele fazia aula particular comigo. Então, no começo, ele já estava com um pouco... Ele é um pouco tímido, mas ele perdeu o medo primeiro de começar comigo. Aí, depois de um tempo, uns meses fazendo a aula, ele passou para a turma. E foi a mesma história, o mesmo exemplo que eu dei do PIS. Foi instantaneamente. Depois de uma aula, que às vezes ele, nos primeiros minutos, ele sentiu um pouco desse medo, passou rápido. Já deu para ver a diferença muito rápido. Já nas próximas aulas, ele já estava muito mais à vontade, muito mais confiante que ele ia conseguir comunicar. E se ele não soubesse a diferença, não tem problema. Vai aprender e a próxima vez vai melhorar e melhorar. E foi ele. E opção 3. Fala aí, cara. Opção 3. Esse foi uma história interessante. Eu vou tomar a Luna na peça. E ela também fala muito bem. Ela gosta de estudar, gosta de ter a parte teórica, de ter uma formação muito boa. Mas eu também acredito que talvez não tinha muita oportunidade para falar fora de sala de aula. E aí teve um dia que a responsabilidade caiu nela lá no trabalho, com pouco tempo de preparo, que ela ia ter que dar uma apresentação para um cliente importante. E ela já conhecia o que ela tinha que falar, mas nunca tinha um holofote lá em cima. E foi lá, destruiu, mandou bem, ganhou parabéns de todo mundo. E já voltou à vontade. Qual que é o próximo desafio? Esse aí é o método balde de gelo. Você joga lá no lado do fundo da piscina e pensa se dá para nadar um pouco. E isso realmente deve dar um pouco de medo. Mas você sai do outro lado já, também com aquela consciência, aquela confiança que você dá conta quando precisa. É interessante que nesses três casos que você colocou, e a gente já falou sobre isso, é sempre fazendo, sempre conversando, de alguma forma.